Bom dia, bom dia. Bom dia a todos e todas. Como é que vocês estão? Estão por aí? Me ouvem? Me enxergam? Tá tudo certo? Bom dia, Tainá. Tudo certo? Bom dia, Nicole. Bom dia, João. Jéssica. Como é que tá aí na Zona Norte, pessoal? Tá com bastante encerração também. Aqui na região central, parece que eu tô no meio de uma nuvem. Não consigo enxergar o horizonte direito. Tá cheio de encerração. Tá uma neblina. Bom, então, hoje a gente vai dar continuidade à nossa matéria. Vamos continuar trabalhando geologia, geomorfologia. Uma parte da matéria bem legal, que eu gosto de trabalhar. não é uma parte tão fácil assim, então, vale a pena a gente prestar uma atençãozinha, tá? Eu só vou fechar a minha janela aqui por causa da luz e por causa do frio e já tô voltando aqui. Rapidinho. E aí, eu vou E aí, eu vou fazer a minha janela aqui. eu vou fazer a minha janela aqui. Pessoal, eu me lembro que semana passada eu tava trabalhando com vocês, eu iniciei o trabalho com vocês sobre geologia e geomorfologia, né? E também eu postei pra vocês um material, uma lista de exercícios, né? Só sobre questões de vegetação, certo? Então tá lá pra vocês... Deixa eu fechar uma guarda-roupa também, coisa feia, tá aberta ali. Então, vamos dar continuidade. Eu não me lembro exatamente onde que eu parei com vocês... É, tu riu, né, Tainá? Porque vocês não tão aparecendo. Mas tá arrumadinho o guarda-roupa, tá? Só pra não ficar ele aberto, pra ficar feio ali. Eu não me lembro exatamente onde é que eu parei com vocês na matéria, mas eu me lembro que eu tava trabalhando. Isso que tá aparecendo na tela pra vocês, geologia, geomorfologia, né? Vou entrar no meu celular também pra acompanhar junto no celular. E eu não me lembro exatamente aonde que eu parei. Eu não sei até onde que eu fui. Se eu não estou enganado, eu trabalhei com vocês os tipos de rocha, né? Foi o que eu trabalhei principalmente com vocês. E aí eu acho que faltou trabalhar com vocês as estruturas geológicas. Se eu estiver certo ou estiver errado, por favor, me avisem, tá? Então eu vou começar a projetar a tela aqui, mas eu tenho quase certeza que é isso, né? Trabalhamos os tipos de rocha e faltam as estruturas geológicas. Então vamos lá. Então é o seguinte, né? A gente falou um pouco sobre a história da Terra, sobre as eras geológicas, né? Tivemos uma pequena ideia de como é que funciona. Falamos sobre a estrutura interna da Terra, né? Falamos sobre os tipos de rocha, cada um desses tipos de rocha aqui. E aí, para finalizar, a gente tem que falar dessa parte, né? De geologia, sobre as estruturas geológicas, tá, pessoal? Então, o que são as estruturas geológicas e para que serve a gente estudar elas? Primeira coisa, estrutura geológica, quando a gente fala em estrutura, a gente está pensando principalmente em uma grande área. E essa grande área, ela vai ter determinados tipos de rocha, né? Então, estrutura geológica é uma área que contém um determinado tipo de rocha e também determinadas ações de formação do relevo, tá? Então a gente vai ver o que são essas estruturas geológicas, tá? Então, ó, pessoal, aí está escrito para vocês. Ah, sempre lembrando, qualquer dúvida, comentem aí no chat ou pode abrir o áudio também para falar, tá? Pessoal, escudos e maciços antigos, também chamados de crátons. Crátons, áreas cratônicas, escudos cristalinos ou ainda maciços antigos. Isso que está em amarelo para vocês no planeta, tá, pessoal? Os escudos cristalinos, tem que pensar primeiro, são rochas antigas, tá? Característica mais importante. São muito antigas e são resistentes, certo? Uma bacia sedimentar, pessoal, é uma região baixa que recebe sedimentos de escudos cristalinos e também de dobramentos modernos ou dobramentos recentes, tá? Então, por exemplo, ó, pessoal, escudos cristalinos, o que a gente tem de escudo cristalino para a gente saber? A gente tem que saber principalmente os que formam o Brasil e saber o que tem de cada coisa importante deles no Brasil, certo? Então, escudo cristalino, vocês podem olhar aqui, se vocês pensarem no Brasil, é o que mais tem no Brasil, né? O escudo cristalino, desculpa, o escudo cristalino junto com o bacia sedimentar é o que mais tem no Brasil. As bacias, elas ocupam a maior parte do nosso país, certo? E os escudos, a outra parte. Então, ó, exemplos aqui, ó, de dobramentos modernos. Isso é uma coisa importante, tá? Nós, no Brasil, não temos dobramentos modernos. A estrutura de relevo, se caso eu aparecer na prova, falando que a estrutura de relevo do Brasil é nova, tu cancela essa alternativa na hora. A estrutura do nosso relevo, ela é antiga, certo? A estrutura, os tipos de rocha, o arcabouço geológico é antigo, tá? Não tem dobramento recente, não tem dobramento moderno aqui no Brasil. O que que são dobramentos modernos e o que que são dobramentos recentes? Essas regiões que estão em roxa pra vocês. Aqui, ó, essa que eu tô pintando, é um dos dobramentos modernos mais importantes. Esse daqui envolve a América, né? E a placa tectônica do Brasil é a cordilheira dos Andes. Então, os Andes é um exemplo de dobramento moderno, tá? Ó, aqui nos Estados Unidos também tem como se fosse uma continuidade dos Andes. Isso daqui também é um dobramento moderno e a gente chama de montanhas rochosas ou apenas rochosas nos Estados Unidos, certo? Pega ali o Oeste, a Califórnia, o Parque de Yellowstone, que é um dos parques, inclusive, dos Estados Unidos que eu gostaria de conhecer. Tanto o Grand Canyon quanto o Parque de Yellowstone, não sei se já ouviram falar, o Parque de Yellowstone tem aqueles geysers, né? Aqueles vapor de água que sai de dentro da Terra, porque ali é uma região de colisão de placas, né? De limite de placas tectônicas. Então, é muito mais fácil pro magma, né? Conseguir acender a superfície. Então, as montanhas rochosas nos Estados Unidos. Aqui, pessoal, nessa região, peraí, também temos um outro dobramento moderno, onde eu tô colocando. Esse dobramento moderno aqui, ele é conhecido como a cadeia dos Atlas. Vou botar aqui pra vocês. Os Atlas. Cadeia dos Atlas. Inclusive, pessoal, essa cadeia dos Atlas aí, ela teve... Muito se acredita, né? As teorias que tem, acredita-se que quando essa cadeia do Atlas levantou, ela foi um dos condicionantes pra surgir essa savana toda, pra auxiliar no surgimento da savana ali no continente africano, né? Então, a cadeia dos Atlas é uma cadeia muito importante pra gente saber. Além da cadeia dos Atlas, se a gente for olhar aqui, ó, outra região de dobramento moderno, ó. Aqui é uma região muito importante. É onde nós temos as maiores altitudes do planeta, né? Que é a Cordilheira do Himalaia. Então, Himalaia. A Cordilheira do Himalaia também é um exemplo de dobramento moderno, tá? Aqui a gente vai ter os Alpes Suíços, né? Essa região da Europa também é dobramento moderno. O próprio Japão, as Ilhas Vulcânicas do Japão é um dobramento moderno. Essas ilhas aqui que formam o Sudeste Asiático também são dobramentos modernos, tá? Sempre que tu pensar em dobramento moderno, tem que pensar em atividade de placa tectônica. Dobramento moderno é recente. Tem um relevo tectonicamente instável. A atividade das placas tectônicas é bastante intensa. Então, eu destaquei para vocês os principais dobramentos recentes, dobramentos modernos. E lembrando sempre, não existe dobramento moderno no nosso país. Não existe dobramento moderno no Brasil, certo? Beleza, então. Vou apagar aqui para a gente ir para o nosso próximo slide, para a gente entender o que é o dobramento moderno. Bom, estruturas geológicas. Aqui estão as características delas para vocês, certo, pessoal? Vou destrinchar isso. Vou detalhar com vocês o que cada coisa dessas aqui significa. Pessoal, vou começar falando de bacias escudos, tá? Depois a gente fala de dobramentos. Bacia sedimentar é uma região baixa, aqui eu assinalei para vocês, região baixa, com rochas sedimentares. E é uma região que recebe sedimentos. A característica de uma bacia sedimentar é justamente ser uma região mais baixa, onde sedimentos, desgaste de outras rochas chegam ali. E com o passar do tempo, essa deposição de sedimentos pode formar uma rocha sedimentar, certo? Então, as bacias sedimentares têm idades que variam. Idades intermediárias, tá? A formação de bacias sedimentares a gente vai ter do paleozoico, do mesozoico e algumas agora do cenozoico, mas de menores tamanhos e menos importantes. Então, a maior parte das bacias sedimentares se forma no paleozoico e no mesozoico. Sempre lembrando, né? Precambriano, aquela idade mais antiga da Terra. Depois do precambriano, vem o paleozoico, a vida antiga, né? Depois vem mesozoico, vida intermediária, era dos dinossauros. E aí depois vem o cenozoico, vida atual. É o momento que a gente está tendo agora, é a vida que a gente está vivendo, né? Então, a idade do paleozoico e do mesozoico. Pessoal, o que é importante a gente destacar? O que a gente encontra nessas estruturas? O que a gente explora nessas estruturas? E nas bacias sedimentares, somente nelas, que nós vamos encontrar, pessoal, combustíveis fósseis. Somente nas bacias sedimentares dessas estruturas geológicas, né? Somente nelas encontramos combustíveis fósseis. Como, por exemplo, carvão, petróleo e gás, são exemplos de combustíveis fósseis. Então, somente em bacias sedimentares. E além disso, nós encontramos também aquíferos, tá? Pessoal, aquífero não é só em bacia sedimentar, mas os aquíferos que têm a maior quantidade de água, aí sim são em bacias sedimentares. Exemplos. O aquífero Guarani é um tipo de aquífero que está em bacia sedimentar. Por que a bacia sedimentar pode ter aquífero, pessoal? Porque a rocha que forma a bacia sedimentar é uma rocha sedimentar. E essa rocha sedimentar, entre os poros, ou melhor, entre os sedimentos que formam elas, elas têm poros. E é nesses poros que se guarda a água de um aquífero, certo? É como se fosse uma grande esponja, né? Tem uma pedra, não sei se tu... Nos banheiros dos vôs, geralmente acontece, né? Ou se tuus pais são um pouco mais velhos, assim, talvez pode acontecer. Se eles botarem... A bacia sedimentar cobra 64% do território brasileiro. Perfeito. Daqui a pouco a gente vai olhar o mapa do Brasil e ver quais são as principais bacias sedimentares e o que a gente encontra nelas, tá? Mas é exatamente isso. Bacia sedimentar, 64% do Brasil, e os 36% que sobram escudos cristalinos. Ah, como eu estava dizendo do banheiro, né? Aquela pedra que se usa para lixar os pés, os calcanhares e tal. Isso daí, né? É um exemplo de uma rocha porosa. A água do aquífero fica armazenada nos poros dessa rocha, certo? Então, bacia sedimentar é importante saber disso. Escudo cristalino, ó, pessoal. Rochas muito antigas e resistentes. Basicamente, o escudo cristalino, a idade dele é uma idade muito antiga, tá? A idade do escudo cristalino é do pré-cambriano, certo, pessoal? É uma idade muito antiga, a idade mais antiga do planeta Terra. As primeiras rochas do planeta Terra são justamente os escudos cristalinos. Só que tem que pensar o seguinte, ó. A maior parte dos escudos cristalinos são formados por dois tipos de rocha. Então, os escudos cristalinos são formados por rochas ígneas intrusivas, como, por exemplo, o granito, né? Ou, então, por rochas metamórficas. Como, por exemplo, uma rocha chamada de guinaice. Então, tanto o granito quanto o guinaice são rochas antigas. Se é rocha antiga, escudo cristalino, ou maciço antigo, ou ainda um cráton, certo? 36% do Brasil. Pessoal, ígneas intrusivas, granito. Rocha metamórfica, guinaice. O guinaice vem da transformação do granito, da metamorfização do granito. Como assim? Te lembra, a metamorfização acontece quando há uma colisão de placas tectônicas. Então, ó, tem uma colisão de placas, uma das placas vai ir pra baixo, vai sofrer a subdução, né? Enquanto uma outra placa, ela vai se metamorfizar algumas porções dessa outra placa. Então, se o granito chega numa posição próxima ao manto, ele se altera e vira guinaice. Então, esses são os tipos de rocha que formam o escudo cristalino. Pessoal, além disso, é importante a gente saber que o escudo cristalino, ele sofre desgaste. O escudo cristalino sofre desgaste. Ele fornece sedimentos para as bacias sedimentares, tá? Então, o escudo cristalino sofre muita erosão. E também temos que saber que nós exploramos dentro desses escudos cristalinos, tá? O escudo cristalino, por ser um tipo de rocha que é muito antigo e ele estava guardado lá dentro da crosta terrestre e ele apareceu por algum movimento tectônico ou por uma erosão, ele vai estar cheio, pessoal, de minerais metálicos. Então, por exemplo, ferro, manganês, estanho, são materiais que nós vamos explorar nos escudos cristalinos. E o Brasil, pessoal, é um dos países que mais produz, que mais extrai, na verdade, ferro e vende. Então, se torna importante a gente saber os escudos cristalinos aí, tá? Então, escudo cristalino, vamos encontrar minerais metálicos, como ferro e manganês. Dobramento moderno agora, ó. Dobramento moderno, pessoal, se lembrar que ele se forma, a idade dele, né? É da era cenozoica. Era recente. Cenozoica. Então, é recente um dobramento moderno. Tem que se lembrar que o dobramento moderno é ativo, né? Tem atividade de placas tectônicas, certo? E, além disso, a gente tem que lembrar que um dobramento moderno também é uma zona de subducção. A maior parte dos dobramentos modernos são formados por zonas de subducção. Quando a gente for falar dos limites de placas, a gente vai aprofundar um pouco mais esses conceitos, tá? Então, dobramento moderno. Formação atual e recente, ó. Área tectonicamente ativa, ou seja, acontece bastante terremoto, ou está associado a algum vulcanismo, né? E, geralmente, está associado a uma colisão de placas tectônicas, que é onde nós temos uma zona de subducção. Então, tá, pessoal. Essas são as estruturas geológicas, tá? Eu vou passar para o próximo slide. E o próximo slide tem um exemplo de como é que são essas estruturas aí. Só para você ver o mate. Ó. Vou apagar aqui. Vamos ver o próximo slide. Então, como é que funciona a lógica aqui entre essas estruturas de relevo, tá? Estou selecionando um negocinho aqui para eu poder pintar para vocês. Ó. Espera aí que faltou apagar isso aqui. Espera aí que eu vou resolver o rolê aqui para eu tentar explicar direitinho para vocês. Opa. Ó, pessoal. Vou pintar aqui essa bacia sedimentar, só para ela parecer que é um buraco apenas, tá? Agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona a relação entre um e outro. Então, ó. Um escudo cristalino. Aqui está para vocês. Ó. Época de formação dele. É a arqueozoica e proterozoica. Lembrando, esses dois termos se referem ao período do pré-cambriano, tá? Pré-cambriano. Paleozoica e mesozoica, bacia sedimentares e os dobramentos modernos aqui a partir da era cenozoica. O que que acontece, pessoal? Qual é a relação deles? Seguinte. Faz de conta que nós temos uma nuvem aqui e a chuva vai chover aqui em cima desse escudo cristalino, tá? Quando a chuva chover em cima desse escudo cristalino, a gente vai ter um desgaste, né? A gente vai ter uma erosão acontecendo nesse escudo cristalino. E aí, essa erosão desse escudo cristalino vai gerar para nós o que nós chamamos de sedimentos. Então, essa chuva vai gerar sedimentos. Vai tirar uns pedacinhos desse escudo. Esses pedacinhos, pessoal, por conta da gravidade, vão ir para uma região mais baixa, que é uma bacia sedimentar, tá? Então, ó. Numa bacia sedimentar vai ser o acúmulo de sedimentos que veio tanto de um escudo ou de um dobramento moderno, tá? Então, aqui vai se acumular sedimentos e aí eles vão ficar estratificados, né? Vai ficar vários horizontes de deposição de sedimentos. Uma estratificação. Se algum bicho morrer, pessoal, esse bicho pode vir parar junto aqui com esses sedimentos. A gente vai achar dentro desses sedimentos um fóssil, tá? Então, é assim que se relaciona. Escudo cristalino sofre desgaste, fornece sedimentos para uma bacia sedimentar. Enquanto aqui o dobramento moderno, ó. Vou trocar a cor aqui só. Tem que imaginar que essa placa tectônica está vindo para essa direção. E aqui tem uma placa tectônica encontrando com ela. Ó. Essa aqui vai sofrer a subducção. Essa placa aqui, ela vai se dobrar, pessoal. A estrutura de um dobramento moderno se chama dobramento moderno porque dentro dela, essa estrutura está dobrada. Assim, mais ou menos, como eu estou fazendo. Toda a estrutura de rochas, pessoal, está dobrada. Imagina se eu tivesse pegado um colchão e empurrado esse colchão contra a parede. O colchão todo ia se dobrar. Ou se eu fizesse isso com um livro... Deixa eu ver se tem um livro que eu posso fazer. Ah, é que só tem livro que eu gosto. Então, vou... Também gosto desse livro, mas, ó. Sempre quando rolar uma colisão de placas tectônicas, ó. A placa tectônica vai fazer isso aqui. Ela vai se dobrar. Isso aqui é um dobramento. Por isso que sobe uma cordilheira de montanhas, tá? Então, dobramento moderno. Olha o livro que eu usei para fazer isso aqui. Está mais do que lindo. Bom, dobramento moderno, então, significa isso, tá? Área tectonicamente ativa. Quando a gente for falar dos limites de placas, a gente vai aprofundar um pouco mais isso. Então, a gente viu a relação entre eles, né? Agora, eu vou apagar para a gente falar do Brasil. Aí, pessoal, eu vou dar uma detalhada um pouco maior. Ver quais são as mais importantes. E o que a gente encontra em cada lugar desses no Brasil, certo? Esse é o mapa da estrutura geológica do nosso país, a estrutura geológica do Brasilzão, tá? Então, é importante. O Brasil só tem dois tipos de estrutura. No Brasil vai ter escudos cristalinos, que compõem aí 36% do nosso país. Cadê a porcentagem daqui? Opa! E as bacias sedimentares compõem 64% do nosso país, certo? Aí, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou pintar para vocês o escudo cristalino de vermelho, tá? Então, o escudo cristalino vermelho. E uma bacia sedimentar eu vou pintar de azul, tá? Azul. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou explorar agora, vou olhar o território do Brasil junto com vocês, e ver quais são as principais bacias e escudos que nós temos que saber, principalmente relacionado à exploração mineral que a gente faz em cima delas, tá? Então, ó. No Brasil, nós temos, então, basicamente, dois tipos de estrutura de relevo, né? Importante. O que está em rosa para vocês é escudo e o que está em laranja para vocês é bacia. Incluindo aqui, ó, esse escudo, esse marrom aqui, pessoal, que é o escudo das guianas, tá? Então, o Brasil tem dois escudos. O escudo das guianas, que está ao norte, e o escudo brasileiro, que está em rosa. O que não for escudo é bacia sedimentar, tá? Então, agora, a gente vai começar falando dos escudos cristalinos. Eu vou puxar uma seta aqui para vocês, para a gente olhar os principais, ó. Esse é um escudo... Ah, deixa eu trocar a cor, né? Esse escudo é vermelho. Esse é um escudo que a gente tem que saber. Escudo ou núcleo amazônico. Peraí, deixa eu melhorar um pouquinho. Deixa um pouquinho mais de espaço para poder escrever aqui. Esse aqui é um outro escudo que a gente tem que saber. O escudo do núcleo atlântico. E esse é outro escudo que a gente tem que saber, tá? E aqui tem outro escudo que talvez seja interessante a gente saber. Então, eu vou trabalhar com vocês esses escudos agora, certo? Vou começar pelos dois mais importantes. Aqui, por essa região aqui, é a primeira. Pessoal, importante. O estado desse escudo cristalino, tá? É o estado do Pará. Pessoal, o estado do Pará, junto com Minas Gerais, né? Os dois juntos, pessoal, são os dois estados onde tem mais exploração mineral no Brasil. São os estados que a gente mais extrai ferro para mandar para fora do país, tá? Aí, nessa região do Pará, a gente tem um projeto chamado Projeto Grande Carajás, certo? O Projeto Grande Carajás é um projeto de mineração, certo? Extração de ferro, principalmente. Extração de manganês, também. E isso a gente manda para fora do país, certo? Então, se vocês ainda quiserem olhar, aqui tem a legenda. Também vai se explorar um pouco de calcário, também vai se explorar um pouco de alumínio, estanho se tira daqui, diamante, vários materiais a gente tira dessa região. Então, o Projeto Grande Carajás. Esse projeto Grande Carajás, pessoal, foi um projeto criado durante a ditadura militar. Não sei que vocês ainda não chegaram em história em ditaduras militares, né? Ou, acredito que vocês não tenham chegado ainda, né? Mas a ditadura militar, ela tem uma obsessão. Que é integrar a economia do território brasileiro como um todo. E aí, uma das regiões que eles olham é o estado do Pará. Porque o estado do Pará tem um arcabouço geológico, uma estrutura geológica de escudo cristalino. E aí, a gente vai explorar esse tipo de material nessa região, tá? Que é basicamente ferro e manganês. Então, Projeto Grande Carajás. Projeto da década de 70 pra frente, década de 60 pra frente, pra ser mais exato. Interessante de notar, na aula de hidrografia, a gente vai falar sobre isso. Tem a hidrelétrica de Tucuruí. Tucuruí. Que é uma das maiores hidrelétricas do Brasil. E ela foi construída para justamente abastecer esse Projeto Grande Carajás, tá? Projeto de mineração no norte do nosso país. Se fala bastante no Brasil, né, pessoal, de forma geral. Principalmente nos últimos anos aí, sobre a riqueza mineral... Mineralo... 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 A riqueza mineral que existe na Amazônia, né? E aí se fala bastante do NIOB, por aí vai, né? Mas é importante a gente saber aonde é que a gente encontra esses materiais aí no Clio Sul Amazônico, que é o estado do Pará. Certo? Beleza. Segundo importante aqui, vou botar pra vocês, que fica no estado de Minas... Ai, meu Deus. Minas Gerais. Pessoal, aí no estado de Minas Gerais, uma das regiões mais antigas de exploração mineral do Brasil, que é o chamado Quadrilátero Ferrífero. O Quadrilátero Ferrífero, pessoal, envolve mais de 20 municípios, mais de 20 cidades do estado de Minas Gerais, e todos eles baseados na extração mineral, né? A gente vai ter a extração de ferro, principalmente, né? Pô, o nome tá ali no nome, ferro. O nome tá ali no nome, Quadrilátero Ferrífero. Então, ferro é uma das coisas mais exploradas ali, tá? Dentre outros materiais, também se vai explorar ouro. Vocês já trabalharam o ciclo do ouro no Brasil? Provavelmente, né? Acho que sim, ciclo do ouro você já deve ter trabalhado. Então, nessa região, Quadrilátero Ferrífero também se explorava ouro, né? Bom, pessoal, é na região do Quadrilátero Ferrífero que a gente teve a tragédia de Mariana, né? Não sei se vocês se lembram. Quando rompeu aquela barragem, né? Se eu não me engano, foi em janeiro ou fevereiro, né? E aí, rompeu a barragem de Mariana. Também teve o rompimento da barragem de Brumadinho, que é pra aquela região ali. Então, vale a pena lembrar. E aí, a gente já pode fazer uma relação aí, ó. Quadrilátero Ferrífero é uma estrutura de exploração mineral muito antiga. Então, tem mais chances de acontecer acidentes, muitas aspas pra esses acidentes, né? Como esses aí nessa região, certo? A estrutura, digamos, a estrutura de exploração é antiga, né? Desde lá do período colonial que se explora minerais no Brasil por aí, certo? Então, Minas Gerais, Quadrilátero Ferrífero, extração de ferro principalmente. Cidade de Mariana, vale a pena lembrar. Tá por aqui. Outra região importante, agora aqui pra esse lado, ó. Fica no estado de Mato Grosso do Sul. Essa pequena porção rosinha que tá pintada pra vocês. Aí, no Mato Grosso do Sul, se chama Maciço do Urucum. O Maciço do Urucum é a estrutura de rochas, ou melhor, é o escudo cristalino que nós encontramos aqui. E ele tem esse nome por ser o Maciço antigo. O Maciço do Urucum também tem exploração mineral, certo, pessoal? Também se explora ferro, também se explora alumínio, também a gente vai explorar manganês, tá? Vou botar aqui pra vocês. Extração de manganês e ferro. E isso, só que tem uma questão importante em relação ao Maciço do Urucum, é que ele é fundamental, ele é super importante para as nossas relações comerciais com o Mercosul. Então, o Brasil é um dos grandes países que fornece materiais minerais para o Mercosul. E eles saem daí, né? Eles saem, são exportados, pessoal, pelo Rio da Prata, né? Ainda não se chama Rio da Prata, mas é a Bacia do Prata. Aí é o Rio Paraguai. O Rio Paraguai vai indo em direção ao Uruguai, a Argentina. Então, ele nos ajuda a interligar com o Mercosul, certo? E ele se chama Rio da Prata, Bacia do Prata, porque se explorava prata nas regiões ali da Cordilheira dos Andes, né? Nos planaltos que existem na Bolívia, no Peru e no Chile. E se exportava ali por essa região, Rio da Prata. Beleza, então. Extração de mineral manganês e ferro. E aqui, exportação para o Mercosul. Certíssimo, então. E para finalizar, dos principais escudos cristalinos, nós temos aqui no Norte, no Brasil, no estado do Amapá. Amapá, certo? No estado do Amapá, a gente tem a chamada Serra do Navio. Aí, pessoal, já não é do escudo brasileiro. É do escudo das Guianas, tá? O escudo muda, mas a exploração ainda continua. Então, a região da Serra do Navio, né? E aqui também exportação. Só que aqui aparece um novo material, um novo elemento importante para nós, que é o estanho. Se explora também outros materiais, mas o estanho é uma das coisas mais importantes, certo? Então, aqui nós temos a estrutura geológica do Brasil, pensando nos escudos cristalinos. Até vou pintá-los de vermelho aqui, para a gente não trocar. Então, Serra do Navio e o escudo cristalino, Grande Carajás, Maciço do Urucum e o Quadrilátero Ferreiro. Certo? Agora, eu vou falar das bacias sedimentares. Vou até trocar a cor aqui, agora eu vou botar o azul para falar das bacias, tá? Ah, de repente, antes de eu falar das bacias, se tu quiser, talvez anotar, aqui no Rio Grande do Sul, a gente também tem um escudo cristalino. E o nome desse escudo é o Escudo Sul-Rio-Grandense. Escudo Uruguaio Sul-Rio-Grandense. Esse escudo aí, pessoal, ele é basicamente feito de granito, né? Então, te lembra do Escudo Uruguai Sul-Rio-Grandense aqui no nosso estado. Ele se estende também pelo Uruguai, certo? Beleza, então. Agora, vamos dar e vamos falar das bacias sedimentares. Vou pegar o azul aqui, ó. Bacia sedimentar, ó, pessoal. Vou começar por aqui. Ó, essa aqui, uma das mais importantes. A bacia sedimentar amazônica, ou a bacia do Amazonas. Bacia amazônica. Pessoal, a bacia do Rio Amazonas é tudo isso que tá em laranja pra vocês aí. Ou a bacia amazônica, né? É tudo isso que tá em laranja aí pra vocês. Essa bacia, pessoal, ela é importante porque nela a gente vai ter reservas de gás natural e petróleo. Mas não é onde mais se explora gás e petróleo no Brasil, né? A maior parte do petróleo explorado pelo Brasil, pessoal, tá no pré-sal. É ali onde nós mais exploramos petróleo, certo? Mas é importante a gente saber que existem essas reservas aqui também. Mas uma das coisas mais importantes é o aquífero. O que é que tem? Que é o aquífero alter do chão, certo? Esse aquífero, pessoal, na aula de hidrografia a gente vai falar um pouco mais sobre eles. Mas esse aquífero é o aquífero que tem a maior quantidade de água armazenada de forma subterrânea. Mais do que o aquífero guarani. Esse aquífero alter do chão, ele ocupa uma certa área, não é uma área muito grande, só que ele é muito profundo. Então é como se fosse um rio, um grande rio que está dentro das rochas dessa estrutura geológica que é a bacia sedimentar na bacia amazônica, certo? Aquífero alter do chão. Ele fica, pessoal, mais ou menos aqui assim, ó. O aquífero alter do chão pega um pouco do estado do Amazonas e um pouco do estado do Pará. Mais ou menos por aí que fica esse aquífero, certo? E aqui, a última coisa importante que a gente tem que ver sobre a estrutura geológica do Brasil é essa região aqui, ó. Que é a bacia do Paraná. Ou bacia do Paraná... Bacia Paranaica, né? Ou Paranaíba também. Essa bacia, ó, Paranaica, ela pega os estados do sul. Então, aqui um pouco de São Paulo, um pouco de Goiás, um pouco de Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, toda essa região aqui. Bacia do Paraná. É assim como ela é comumente chamada. Pessoal, na bacia do Paraná tem duas coisas importantes pra gente saber. Primeira coisa importante. O aquífero Guarani. Aí, em quase toda a região dessa bacia, nós temos o aquífero Guarani, pessoal. Vou pintar ele aqui pra vocês. O aquífero Guarani, ele tá aparecendo em quase toda essa região que está pintada em laranja pra vocês. E, obviamente, não é só no Brasil, né? Ele se estende pro resto dos países que fazem limite com o Brasil aqui. Então, ele se estende pra cá. Mas, aqui está o aquífero Guarani. E tem uma outra coisa importante nessa bacia, que é o derramamento de basalto que teve há muito tempo atrás. Então, derramamento basalto. Pessoal, foi uma atividade vulcânica que aconteceu no nosso território que recobriu essa bacia sedimentar e formou o basalto em cima. A gente falou sobre isso na nossa aula passada, né, pessoal? Então, só pra relembrar, mais ou menos por aqui tem basalto. Isso que eu tô pintando de preto pra vocês. Aqui vai ter basalto. Por aqui vai ter basalto. E por essas regiões aqui. Então, pegando um pouco de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o maior derramamento de basalto da história do planeta Terra. Pessoal, foi exatamente aqui no nosso estado, no nosso país, que teve o maior derramamento de lava já registrado na história do planeta Terra. Esse derramamento aconteceu quando nós nos separamos do continente africano. E aí formou todo o planalto meridional. Então, essa região, pessoal, é uma região de extrema importância. Envolve a Serra Gaúcha, né, o basalto no Rio Grande do Sul. Certo? Então, é isso que nós encontramos aqui. E a última coisa importante da bacia do Paraná são as reservas de carvão. Pessoal, as principais reservas de carvão do Brasil estão nessa bacia. Ou melhor, as únicas reservas de carvão do Brasil estão nessa bacia. Então, a bacia do Paraná, ela tem as principais reservas de carvão. E aí, se tu quiser anotar, o estado do Rio Grande do Sul é o estado que tem mais carvão no mundo, no Brasil. E o estado de Santa Catarina é o estado que tem o melhor carvão do Brasil. Então, carvão bacia sedimentar do Paraná. O cinturão carbonífero brasileiro está nessa região. Bom, aqui está destacado, então, para vocês as principais regiões de exploração mineral do Brasil. Também vai ter um pouco de exploração mineral aqui, nessa região, pessoal, de petróleo, tá? Dá até para vocês verem a imagem aqui, ó. Petróleo é isso? Aqui nessa região, no chamado Recôncavo Baiano, a gente vai ter exploração de petróleo também, tá? Mas essas, sem dúvidas, que eu destaquei para vocês, são as principais. Bom, pessoal, aconselho vocês a tirarem um print dessa tela. Vocês ouviram isso? Tem um moço, acho que, fazendo obra aqui na frente. Então, voltando à ideia. Aconselho vocês a tirar um print dessa tela, tá? Tirar um print disso para vocês, depois, utilizarem para os estudos de vocês, para os resumos de vocês, né? Quais são as principais áreas de exploração mineral no nosso país. Então, a estrutura geológica do Brasil é essa, com essas regiões de exploração. Certo? Vou parar por aqui, vou fazer o nosso intervalinho, tá? 10h06 agora, vou montar em umas 10h20, 10h20 e pouquinhos, pode ser. Vou comer alguma coisa por aqui, vou no banheiro fazer um xixi também. E aí, a gente volta daqui um pouco, vamos para o nosso intervalo, certo, pessoal? Então, vou esperar vocês no próximo período. Não vão embora, acordem, não durmam, tá? Que nós vamos falar um pouco sobre o carvão. E aí, eu trouxe umas questõezinhas para a gente testar essa parte da matéria, certo? Então, vou aguardar vocês no próximo período, né? Vão, mas voltem. Tá bom, pessoal? Bom intervalo, então. Daqui a pouco estamos de volta, né? Às 10h20 e pouquinhos, estamos voltando. Então, até mais. Até daqui a pouco. Vou cortar aqui meu áudio. E aí, eu 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 vou cortar aqui meu áudio. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto